Aleluia, abra sua Bíblia comigo irmão Lucas capítulo 4, versículo 25 a 27 Depois eu vou ler mais 13, 58 e nós vamos caminhando por aqui na palavra Quem encontrou diga amém Diz a Bíblia, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias Quando o céu se fechou por três anos e seis meses Reinando grande fome em toda a terra E a nenhuma delas foi Elias enviado senão a viúva de Serepta, de Sidon Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, ou Eliseu E nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro Mateus 13, 58 diz assim Na verdade Mateus 13, 58 é uma complementação A linguagem de Lucas parece que se complementa lá em Mateus E não fez ali muitos milagres Por causa da incredulidade deles Eu quero que você faça uma pergunta Por que não aqui? Por que não na minha casa? Por que não onde eu congrego? Por que não onde eu trabalho? Nessa noite eu quero, junto com vocês Refletir Nessas palavras de Jesus Por que Deus não mandou Elias As viúvas de Israel? Por que Deus não mandou Eliseu Aos leprosos de Israel? Por que não foi ali? Por que teve que ser fora? Por que não no meu endereço? Porque tem que ser no outro endereço Levante a sua mão para o céu comigo Aleluia Deus tem uma palavra para nós, irmãos Eu vim profetizar nesse ambiente Por isso não perca um minuto Preste atenção Naquilo que o Espírito Santo ministrará ao seu coração Aleluia Pai, nós te adoramos Pai, nós te adoramos nesta noite Por estarmos aqui na tua presença Pedimos ao querido Espírito Santo Que venha falar aos nossos corações Espírito Santo Tenha liberdade aqui Nos move Mexe com a gente Aleluia Oh glória Oh glória Espírito Santo Que toda resistência deste ambiente Seja submetida Ao teu querer A tua vontade Ao teu operar Ao teu dirigir Que não haja corações fechados aqui Mas que haja corações abertos Que todo pensamento Que toda mente Senhor, nessa noite Seja levada cativa Aos teus pés Seja levada cativa Aos teus propósitos E que o Senhor venha falar Poderosamente Nos nossos corações Porque tu és Deus Todas as ferramentas Que eu vou usar Nesta reunião Não pertencem a mim São tuas Senhor São tuas E se o Senhor Tirar essas ferramentas De mim Haverá um homem frustrado Neste lugar Haverá um homem Envergonhado aqui É por essa razão Que as ferramentas Que eu vou usar Nesta noite Não são minhas São tuas Senhor Alaba shura Mandará Só tu pode ir Além do rosto Além do semblante Que eu vejo Só tu podes Ir além Só tu podes Entrar No ambiente Que eu estou vendo Aqui nessa noite Só tu podes Mexer No interior Das pessoas Que estão Congregados aqui Por isso Fala conosco Espírito Santo Em nome de Jesus Amém E amém Queridos A gente sempre coloca Muito Em cima de Deus Os acontecimentos Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Parece que a gente Quer tirar de sobre nós Compromissos que são nossos Esse texto que eu acabei de ler Isso aconteceu Na sinagoga De Nazaré Eu estive lá no monte Onde eles levaram Jesus Para jogar lá de cima Depois desse culto aqui Eles pegaram Jesus Levaram para cima De um monte E tentaram Jogar ele lá de cima Mas Jesus não veio Para morrer Atirado de um penhasco Ele veio Para morrer Na cruz E ninguém Ia mudar Esse final Da história dele E é interessante Irmãos Que a conversa De Jesus Com o povo Da sinagoga E de Nazaré Revela Que aquele dia Era o dia deles Jesus lê 61 de Isaías E Jesus diz Faz uma leitura A leitura dizia Que o Espírito Do Senhor Está sobre mim Ele diz Pois que me ungiu Então esta unção Estava sobre ele Naquele culto Naquele momento E quando ele Senta Ele diz Hoje Se cumpriu Essa escritura Irmãos Se ele pega Uns assembleanos E entrega Uma profecia Dessa Ia dar gente Rolando no chão Naquele culto O negócio Ia pegar ali Imagina Jesus Num culto Com alguns doidos Que tem aqui Ó Tem uns aí já Imagina Jesus Num culto Com um crente Pentecostal Dizendo O Espírito O Espírito do Senhor Está sobre mim Me ungiu E o negócio É pra hoje Mas Jesus Fala todas Essas palavras E nada Acontece ali Eu quero fazer Eu quero fazer uma pergunta Deus queria Ou não queria Operar ali Claro que queria Então não tem a ver Então não tem a ver Só com a vontade De Deus Tem a ver Com o ambiente Tem a ver Com que Espírito Eu estou Tem a ver Com os pensamentos Que circulam Na minha mente Tem a ver Com qual propósito Eu estou aqui Tem a ver Com qual motivo Estou aqui E é interessante Irmãos Pare pra pensar Comigo Existem coisas Que foram decretadas No céu Por exemplo Se você pegar um ovo E colocar ele Num ambiente certo Tem um milagre Sobre ele Tem um milagre Sobre ele A ciência explica Porque é fácil Explicar Depois que se faz Mas fazer aquilo Fazer um ambiente Gerar um milagre Só Deus consegue Fazer isso Mas se você pegar Esse ovo Deixar dentro da caixinha Dentro da geladeira Ele nunca vai deixar De ser aquele ovo Mas se você Colocar ele Num ambiente certo No lugar certo Na temperatura certa Dentro de alguns dias Você vai ter uma surpresa Tremenda Aleluia Sabe o que você tem que fazer Com a palavra profética Com a vontade de Deus Sobre a sua vida Sobre o avivamento Que Deus quer gerar em você Na tua casa Na tua família Você tem que pegar Esse propósito de Deus E levar para o ambiente certo Para a temperatura Espiritual Correta Porque esse milagre Que já foi profetizado No céu E deseja ser acontecido Na sua vida Ele precisa De um ambiente Correto Para que ele possa Acontecer Mas tem muita gente Irmãos Guardando o seu milagre Na geladeira E querendo Que o milagre Aconteça Através Disto Não vai acontecer Eu preciso trazer Eu preciso trazer O meu milagre Para o ambiente Certo Aleluia E este ambiente Certo É um ambiente Movido por oração Por jejum Por consagração Por coração Verdadeiro Sincero É neste ambiente O rabacalabaxandaraya Aleluia A signagoga De Nazaré Ela ilustra bem Como tem muitas coisas Que não vão acontecer Por causa Do ambiente Em que eu estou vivendo E a minha falta De coragem De tentar mudar isso Não é simplesmente O ambiente Local Mas muitas vezes É este ambiente Este ambiente Nós já sabemos Que o Senhor Diz que não moraria Mais em casa Feita por mãos De homens Ele diz que agora Moraria naquilo Que Ele fez E você É este local Que Deus fez E é em você E é em mim Que este ambiente Será mudado É na nossa vida Queridos Se nós pararmos Para pensar um pouco Sobre Avivamento Sobre onde O extraordinário De Deus Acontece E esses dias Eu tenho buscado Ao Senhor Para estes Extraordinários Não somente Luzes Ou coisas Irabolantes Acontecerem Mas que eu seja Sempre em contato Com o extraordinário Porque as vezes Uma simples palavra Pode Fazer mudanças Extraordinárias Na vida De pessoas De indivíduos E nós precisamos Do Espírito Santo Para que estas coisas Aconteçam Nós vamos ver Que na vida De Saúl Por exemplo Saúl saiu de casa Para procurar As ovelhas Ou melhor As jumentas De seu pai E quando Ele estava Procurando Essas jumentas Depois de alguns Dias Sem encontrá-las Ele pensou Vou desistir Vou voltar Para casa Mas ele estava Junto com um jovem E esse jovem Disse Olha Tem um homem de Deus Aqui perto Vamos procurá-lo E é interessante Que o Saúl Ele Tinha dificuldade De persistir Ele queria voltar Segunda vez Ele disse Mas o que nós vamos Levar para o homem de Deus Ele também não tinha Aí o moço Que estava com ele Disse Sobrou prata Aqui Eu vou levar Nós vamos lá E o moço insistindo Vamos até lá E foram encontrar E quando encontraram Com o homem Eles encontram Algumas moças No caminho E essas moças Disseram para ele Olha Vão rápido Porque o homem de Deus Está subindo ao Senhor Porque ninguém Se assenta à mesa Sem que ele chegue Ele precisa chegar Primeiro Para que depois Então As pessoas Comecem A sua refeição E eles estão esperando Ele vai subir E quando o Saúl Vai chegando Já tem um ambiente Profético Preparado Para ele Irmãos Eu creio que você Não veio nessa noite Aleluia Para nenhum ambiente Despreparado Você não veio nessa noite Para um local Onde não há um Deus Que te espere Você veio para um local Onde existe um Deus Que te espera Esse ambiente Não é um ambiente Que você veio Para o acaso Não Você não veio Para o acaso Você veio Para o que previamente Já foi preparado No céu Irmãos Culto é lugar Onde se define Eternidade de pessoas Culto é lugar Onde rumo Rota de pessoas São mudadas Então olha como Esse ambiente Ele é importante Eu estava pregando Um dia no Rio Grande do Sul E entrou uma senhora E ficou lá atrás Eu estava pregando E de repente No meio da mensagem Eu parei E olhei para aquela mulher E o Espírito Santo Me deu uma palavra Porque eu quero dizer Os irmãos Deus envia Pessoas Na hora certa No ambiente certo Para que coisas Deles se cumpram Por isso Quem está Nesse ambiente Precisa ter Sintonia Aleluia Precisa ter Sintonia Essa sintonia Não é só De quem prega Essa sintonia É de quem adora É de quem glorifica É de quem canta Eu olhei para aquela mulher E disse A senhora que está lá atrás A senhora não vai fazer O que estava pensando hoje Simples Uma palavra simples E na verdade Eu nem sabia O que ela ia fazer E aquela mulher Começou a chorar E o choro Virou grito E ela veio para a frente Chorando E quando ela chegou Na frente Ela se jogou No chão Aqui Espíritos malignos Se apossaram Expulsamos Ela foi liberta Ela abriu a bolsa dela Tirou um revólver De dentro da bolsa E disse Eu sou uma mulher Infeliz Eu estava indo Para me matar Aqui na frente Na ponte Mas eu olhei Para a placa Da igreja ligada Acesa E disse Deus Se é verdade Que tu estás aí É verdade Que ele está aqui Você já pensou Irmão Alguém entrar aqui Dizendo Deus Se tu estás aí Já pensaram Essa pessoa Entrar aqui E continuar A sua rota Do suicídio Deus precisa De um ambiente Onde ele Onde ele possa dizer Vai Passa lá Porque lá Eu tenho gente Em sintonia Comigo Aquela mulher Aquela mulher Estava em sintonia Estava em sintonia Com Deus Naquela noite Aleluia Aqui não é lugar Para birras espirituais Aqui não é lugar Para eu não gostar De alguma coisa E fechar o coração E dizer Agora eu não canto Agora eu não levanto A mão Agora eu não me levanto Agora eu não adoro O culto não é meu O culto não é do pastor Zilmar O culto é dele Meu irmão Aleluia Não pergunte Na porta da igreja Como foi o culto Hoje Pastor Silas Perguntou para a pessoa errada Então para quem A gente pergunta Para Deus Para quem foi o culto Pergunte para ele Senhor Como foi o meu culto Hoje Como foi o meu culto Hoje Deus Desculpa aqui Os pastores Mas a gente vai A gente vai assistir Às vezes um culto Na internet E dá um desânimo De ver algumas pessoas Que não cultuam com a gente Que não adoram com a gente Eu não vim trazer nada aqui Eu vim entregar Eu não vim buscar Eu vim entregar Eu vim entregar Eu vim me derramar aqui Diante não de você Diante dele Aleluia 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 Queridos Simplesmente Olha só uma coisa interessante Por que será Que Davi Foi ungido na casa dele E Saul Teve que ser tirado de casa Para ser ungido Porque as vezes Porque as vezes O ambiente O que a gente vive Não dá Para receber um sal Deus teve que tirar Saúde Dentro de casa E outra coisa interessante Por que será Que Davi foi ungido Na frente do pai E na frente Dos irmãos Saúl O único moço Que estava com ele O profeta disse assim Vai na frente Fica só tu Nem o amigo dele Viu ele ser ungido Porque tem pessoas Irmãos Que não conseguem Sobreviver Depois que Deus Abençoa Tem pessoas Que não conseguem Prosseguir Depois que recebe A promessa Tem pessoa Que se estraga Depois da unção Tem pessoa Que ele simplesmente Não consegue Prosseguir Na mesma humildade Ele não consegue Prosseguir No mesmo propósito Então ele tem que ser Tudo que Deus faz Tem que ser sozinho Secreto Sem ninguém saber Mas coisa linda Irmão É quando você Recebe coisas Publicamente Mas você não muda Você se conserva Coisa linda É ver um Mardoqueu Da vida Que põe a capa Do rei O cavalo do rei O seto do rei No outro dia de manhã Está na porta De novo No mesmo lugar Porque ele sabia Que o Deus Que ele servia Não era um Deus De momentos Era um Deus Para a vida inteira Ei Não viva de momentos Viva de uma comunhão Constante com ele Quantos adoradores Que vieram ao culto Aqui nessa noite E vieram para adorar Adore meu irmão Quando ele Quando ele unge Saúl Ele diz Agora tu vai sair daqui Quando te apartares Hoje de mim Acharás dois Dois homens Junto ao sepulco De Raquel No território De Benjamim Em Zelza Os quais Te dirão Acharam-se As jumentas Que fosse procurar E eis que teu pai Já não pensa No caso delas E se aflige Por causa de vós Dizendo Que farei eu Por meu filho É interessante Irmãos Homens de Deus Não tem lugar Que ele está de folga Do Espírito Santo Nem visitando o sepulcro Você não está de folga Dois homens Visitando o sepulcro Tinha que estar lá Na hora certa Tinha que estar lá No momento certo Porque Saúl ia passar Em uma hora certa Tinha que estar lá Naquela hora Porque o profeta Havia dito Você vai passar lá E vai ter dois homens lá Igreja em sintonia No cemitério Até no cemitério Ela está em sintonia E pronta Para ser usada Por Deus A qualquer momento Quantos querem Um ano de avivamento Na sua casa Na sua vida Sintonize com o céu Você não tem folga Ei Diz o Espírito Santo Para você nessa noite O céu não te dá Folga A qualquer momento O Espírito do Senhor Pode precisar De você A qualquer momento Nós podemos Estar fazendo parte De um projeto espiritual Não importa Onde eu esteja O Espírito do Senhor Ele conta comigo Ele conta com você Queridos Diz a Bíblia Ele disse Primeiro você vai encontrar Esses dois homens Depois 1 Samuel 10 3 e 4 Diz Quando dali Passares adiante Chegarás ao Carvalho De Itabor Ali te encontrarão Três homens Que vão subindo A Deus A Betel Um levando Três cabritos Outros Três bolos de pão Outro Um ouro de vinho E eles te saudarão E te darão Dois pães Que receberás Da sua mão Queridos Ambiente Profético É uma coisa linda Há uma combinação Extraordinária Não é somente Aqui Que as coisas Se combinam Não é somente Aqui Que o louvor Flui Mas quando você Sai daqui O Espírito Santo Precisa de você E você está pronto A Bíblia Sagrada Diz que esses homens Iam subindo A casa do Senhor Para adorar a Deus Eles não iam Desapercebidos Eles não iam Sem propósito Não Cada um carregava Alguma coisa Eles iam Para a casa de Deus Prontos a adorar Mas cada um Carregava Subsídio Para entregar Na presença de Deus E eles E é interessante Porque Saúl Irmãos Ele ia entrar Agora na dependência De Deus Sacrifício Não dava Para entregar Para outro Por isso Eles não entregaram Nenhum dos cordeiros Dos três Que eles carregavam Mas os pães Eles podiam Por isso Eles doaram pão Dizendo Deus estava dizendo Para Saúl Não te preocupe Com a tua caminhada Porque eu vou cuidar De você Eu vou cuidar Da tua casa Eu vou cuidar Da tua vida Saúl Não te preocupe Com nada Este pão Que eu estou entregando Está dizendo O Senhor Dizendo a ele Eu vou cuidar De você Era o Senhor Criando o ambiente Completo Para Saúl Dizendo Rapaz Se tu andar Na minha presença Os meus propósitos Serão tremendos Na tua vida Eu vou fazer Coisas extraordinárias Com você Quantos já se sentiram Assim cuidados Por Deus Ele é um Deus Que cuida Ele é um Deus Que protege Ele é um Deus Que guarda Irmãos E é interessante Que esses Esses homens Que subiam Esses três homens Eles entregaram Aquele pão Tinha horário Certo Também Não era qualquer momento Não era qualquer hora Tinha horário certo Para eles estarem ali A igreja precisa estar No horário certo No momento certo Na hora certa Para que as coisas Sincronizem com o céu Para aquilo que profeticamente Nós profetizamos Se cumpra no dia a dia Porque nós estamos vivendo E buscando Um ano Na presença de Deus É isso que estamos fazendo aqui Buscando um ano Diferente Na presença de Deus Se você quer um ano Diferente Se alinhe com o trono De Deus Porque haverá Sintonia Entre o trono E esse ano Com a tua vida Aleluia Queridos Não perca Na saída O que você recebeu aqui A Bíblia Sagrada Diz também 1 Samuel 10 e 5 Então Disse ainda Samuel Para Saú Seguirás A Gibeá Elohim Onde está A guarnição Dos filisteus E há de ser Que a entrada Da cidade Encontrarás Um grupo De profetas Que descem do alto Precedidos De saltério Tambores Flautas E arpas E eles Estarão Profetizando E o Espírito Do Senhor Se apossará De ti E profetizarás Com eles E tu serás mudado Em outro homem Meus amados Estes homens Estavam descendo Do culto Descendo Da adoração Descendo do monte Onde eles foram adorar Viam com saltérios E arpas Viam profetizando Viam fazendo festa Pelo caminho E eu quero Dessa noite Dizer a você Nós precisamos Sair daqui Cheios Nós precisamos Sair daqui Abastecidos Porque Não é aqui Que Deus Quer te usar Deus quer te usar Lá fora Não é aqui Que você vai Gastar o óleo Que você recebe Você vai Gastar lá fora O Espírito de Deus Tem propósitos Com você Lá fora É lá o ambiente Onde a profecia Irá sair Onde a tua vida Será usada Poderosamente Pelo Senhor Estes homens Saíam do templo Saíam do lugar De adoração Mas saíam Cheios Do Espírito de Deus E profeticamente Prontos Para serem usados Pelo Senhor Saúl era Cru de tudo Parece que Saúl nunca tinha Se envolvido Muito com coisas Espirituais Tanto que Neste dia Se criou Um adagio Israel Viu-se Saúl Entre os profetas Saúl estava Profetizando Porque foi algo Que nunca tinham Visto na vida dele Agora tem tudo A ver com o ambiente Irmãos Quando ele entra Naquele ambiente Profético Ele começa A profetizar Ele é cheio De Deus A vida dele É mudada E eu quero dizer A você Nós precisamos Criar um ambiente Profético Onde nós estamos Para que as pessoas Que se aproximem Que se acheguem Que vivam Próximo de nós Eles possam ser Influenciados Por aquilo que somos Por aquilo que temos Eu não posso De forma nenhuma Me deixar levar Neste tempo De crise De problemas Neste tempo De dificuldades E dizer Essa crise Vai atingir O meu ser espiritual Não Pandemia Não atinge O teu espírito Pandemia Não atinge Tua comunhão Pandemia Não atinge A tua fé Você é servo Do Deus Altíssimo E Deus quer você Em todo o tempo Em toda a época Em todos os momentos Irmãos como é bom Quando as pessoas Estão em sintonia Com Deus Quando eu estava Em Minas Gerais Eu gosto de falar isso Porque Tem tudo a ver Com o que eu estou pregando Eu e a minha esposa Saímos e fomos Para o norte de Minas Pregar Ela estava grávida De cinco meses Quando eu cheguei Na rodoviária De Belo Horizonte A passagem Tinha aumentado E eu não tinha dinheiro Para seguir Porque naquela época Do RV Que mudava as coisas E aumentava De uma hora Para outra Era 80% Era uma coisa de louco E quando eu fui pagar A passagem A passagem Tinha aumentado E eu olhei Para a minha esposa E disse O que nós vamos fazer Eu não conheço ninguém Nesse Belo Horizonte Uma cidade enorme Daquela E eu Brinquei com ela Disse Olha Eu vou ter que agora Ficar aqui Com o chapéuzinho Eu canto Você segura o chapéu E nós vamos Tirar uma oferta Para ver se conseguimos Para ver se conseguimos Pagar a passagem Era 10 horas da manhã Nós ficamos ali Até uma e meia da tarde E uma hora E meia da tarde Começou a chegar O ônibus de todo lado E de repente No meio daquela multidão Uma irmã levantou a mão Lá de longe E gritou o meu nome Missionário Cláudio Eu disse É um anjo Meu Deus É um anjo Era a mãe Eunice Que estava vindo Na minha direção E ela veio Rapaz Eu estava orando Para te encontrar Eu disse Irmã Eu estava orando Para achar qualquer crente Que me conhecesse Ela disse Meu filho É o seguinte Lá em casa Eu tenho uma caixinha Que eu coloco oferta Dentro daquela caixinha E quando ela enche Eu digo Senhor Para quem é esse mês? E esse mês O Espírito Santo disse É para o meu servo Para o missionário Cláudio É para ele Que você vai entregar Mas Senhor Ele mora 260 quilômetros Da minha casa Como é que eu vou Encontrar ele? Irmão Cláudio O Espírito Santo disse Para mim Deixa Deixa comigo Que eu vou trazer ele Para encontrar contigo Ei Crente em sintonia Com o céu Não perde o ônibus Por acaso Ei Crente em sintonia Com o céu Não pega ônibus Por acaso Crente em sintonia Com o céu Meu irmão Até o que dá errado Está certo Até o que dá errado O céu Está controlando Só adoradores Levante a mão E adore E adore E adore E adore Diga para você mesmo Pode estar dando errado Mas ele está sabendo Pode estar dando errado Mas ele está no controle Eu confesso aos irmãos Deu uma vontade de murmurar Deu uma vontade de murmurar Mas eu resolvi Não murmurar Porque isso está no meu controle Viu Isso está no meu controle Chama-se domínio próprio E aquela irmã disse Vamos lá para casa Rapaz Eu não tinha almoçado Porque eu não queria Gastar o dinheirinho Ao mesmo tempo A gente crê A gente não crê É um negócio esquisito Ela me levou para casa Eu lembro até hoje O bife que ela me deu Isso já faz Meu irmão Faz 24 anos Que eu voltei para cá E eu lembro até hoje O bife que ela me deu Era um baita de um bife E eu comi aquele bife Como se nunca tivesse comido carne Na minha vida Porque aquele bife Tinha um gosto profético Sabe o que é Não sei se a gente já comiu Um bife com gosto profético Aleluia Aquele bife tinha um sabor profético Ele tinha um gosto diferente Ele tinha um sabor diferente Coisa boa É você ir comer em mesa Que Deus preparou Você comer em ambiente Que foi Deus que te levou Eu sinto Deus nesse lugar Sinto Deus nesse ambiente Aleluia Aleluia Ela foi lá e pegou a caixinha Para os seus filhos Que gostam de missão Doida A caixinha dela Era cinco vezes O que eu ganhava Se eu murmuro Eu ia ficar com vergonha De Jesus rapaz Era cinco vezes O que eu ganhava Ela me levou para o culto Aquela noite Eu preguei na igreja Tiraram mais uma oferta Me abençoaram ainda E eu cheguei no lugar Eu ia pregar no outro dia Tranquilo Feliz da vida Dando glória Dando glória a Deus Sintonizado com o trono Eu estou crendo irmãos Em 2021 Um avivamento tão grande Sobre a igreja Se Satanás pensa Que vai assustar a igreja Que vai assustar a igreja Ele está muito enganado Esse ano vai ser um ano De alinhamento com o céu Ai Vai dar crente Jejuando Sem saber porquê Porquê está jejuando Meu filho Só porque estou com vontade Estou com saudade do céu Estou com saudade de Jesus É por isso Que eu estou orando É por isso que estou jejuando Ai Tem algum propósito Está buscando alguma coisa É emprego É salário Não É vontade De chegar mais perto dele Meus amados Não perca na porta O que recebeu No ambiente profético Não termina no final do culto Olha só como é lindo isso aqui 1 Samuel 10 e 9 diz E sucedeu pois Que virando-se ele Para despedir-se De Samuel Deus mudou o seu coração E todos esses sinais Aconteceram No mesmo dia Meu Deus Agora deixa eu fazer uma pergunta Para você Você sabe a história de Saúl Saúl se estragou Mas será que isso aqui Era o que irmãos Era um teatro de Deus Deus estava fazendo um teatro Com Saúl Envolvendo profetas Envolvendo o céu Envolvendo encontros Marcados pelo céu Será que tudo isso Era um teatro Não Deus não faz teatro Com você Deus não faz teatro Comigo meu irmão Aleluia O que ele estava fazendo O que ele estava fazendo Com Saúl era sério Porque o profeta Samuel disse para ele Se você tivesse obedecido Deus teria plantado A tua casa Como trono Edificado Edificado E firmado Para sempre Em Israel Deus não estava brincando Deus não está brincando Com você Não De jeito nenhum Mas eu posso estragar Planos perfeitos Eu posso estragar Planos perfeitos Que foram desenhados No céu Que foram desenhados Por Deus Saúl conseguiu estragar Um plano perfeito Desenhado pelo céu Conseguiu estragar Que nessa noite Não haja ninguém estragando O que Deus projetou Sobre a sua vida Aleluia Por causa de bobagem Por causa de posição E as vezes Alguém fica Tentando descobrir Por que Davi Era segundo Coração de Deus Sendo que Davi Era todo Atrapalhado E vez em quando Dava cada uma Fora Que só Deus Para ter misericórdia Só que Davi Irmãos Ele tinha um apego Com Deus Tão grande Ele não tinha medo De perder trono De perder posição De perder setro Mas ele tinha muito medo De perder comunhão Aleluia Será que você ainda tem medo De perder comunhão? Porque parece que hoje Existe uma geração Que o temor Não é mais importante Não pastor Eu não vou servir a Deus Por temor Eu vou servir por amor Não As vezes o amor falha Não o amor dele Mas o nosso amor falha Diz que temor e amor É igual dois paraquedas Dois paraquedas Quem salta Sabe que tem que saltar Com dois paraquedas O principal E o reserva Salta com O principal E o paraqueda principal É maior do que O paraqueda reserva E o paraqueda principal É aquele que te dá O direito de você Ir descendo lentamente Vindo a natureza Pegando a brisa do vento Coisa linda Maravilhoso Mas se esse paraqueda Falhar Irmão Tem que ter o segundo E o segundo paraqueda Não vai deixar você Descer tão suavemente Vai descer mais rápido Vai se rebentar no chão Mas tem uma coisa Você não vai morrer Porque para Deus Ele quer te conservar vivo Espiritualmente vivo É muito ruim Para o Senhor Te perder Perder você Se Saúl Tivesse temor Ele teria sobrevivido Mas ele perdeu o temor O segundo paraqueda Não armou E quando ele cai Ele se esborracha Ele se rebenta Ele morre espiritualmente Mas não é isso Que Deus quer com você Deus quer que você Mesmo que tenha Alguns arranhões Mas ele possa te abraçar E dizer Filho vem aqui Porque eu vou te curar Eu vou te restaurar Meu filho Queridos Para terminar Voltamos para a sinagoga Em Mateus 13,58 Que eu li Diz que o Senhor Não fez muito milagres Ali por causa Da incredulidade deles Talvez Sempre existiu Essa dúvida Porque não aconteceu Aqui Mas Jesus desperta Eles dizendo Olha Tinha muitas viúvas Em Israel No tempo de Elias Mas ele não foi enviado A nenhuma delas Deixa eu fazer Uma pergunta Irmãos Será que se Elias Fizesse a proposta Que ele fez Para a mulher De serépta Para uma viúva De Israel Será que ela aceitaria? Nós estamos Às vezes Com tanto medo De desafios espirituais Que qualquer coisa Vira motivo Para murmurar Que qualquer coisa Vira motivo Para nós Virarmos as costas Se Elias Chegasse para uma viúva De Israel E dissesse assim Ei Vai lá Prepara primeiro Um pão para mim Depois tu faz para ti Porque assim Diz o Senhor Não faltará Azeite Naquela botija Nem farinha Naquela panela Enquanto durar A crise Israel Talvez essa proposta Para uma viúva De Israel Que estava Meia Decepcionada Com A sua religião Da época Não iria ser Aceita Mas lá em serépta Quando a mulher Recebe essa proposta Ela diz Eu vou fazer Eu vou lá fazer Primeiro Para ti O pão Ela creu Ela creu Ainda com palavras Dos irmãos A cura Dos leprosos De Israel O próprio Jesus Curou dez Leprosos Dez E a Bíblia Sagrada Diz em Lucas 17 E 17 em diante Que um veio agradecer Um veio E Jesus E Jesus perguntou Para ele Ué Cadê os nove Para só tu Um estrangeiro Vim agradecer Jesus Jesus estava dizendo Os nove Que eram de Israel Não vieram Me agradecer Só veio tu Um estranho Por que que às vezes Certas coisas Deixam de acontecer Na minha casa E vão acontecer Na casa de um outro Porque às vezes A ingratidão O Senhor estava dizendo Aquela nação Ei Pelo mesmo motivo Hoje eu vou entrar Nessa sinagoga E vou sair dela E vocês não vão ver Nada Através de mim Porque eles disseram Faz aqui O que tu fez Ali em Cafarnaum Não funciona assim Irmãos Jesus não tem que provar Nada pra você Jesus não tem que provar Nada pra mim Se eu pregar E nada acontecer Ele não desce do trono Ele continua o mesmo Senhor lá Se eu pregar E nada acontecer Eu vou pregar No culto de amanhã E depois da manhã Porque eu sei Que ele continua Sendo Deus Imagina Jesus Chegar num culto Meu irmão E não conseguir curar Nenhuma gripe Jesus não curou Nem uma gripe Naquele culto E Jesus não ficou frustrado Pode ler que no outro dia Ele estava curando De novo Nas outras cidades Porque o ambiente Faz diferença Ei Eu preciso mudar o ambiente Que eu vivo Que eu moro Eu preciso mudar Esse ambiente Pra que Jesus Comece a ter liberdade Maior em minha vida Pra que ele Cada vez que chegue Algo aconteça Pra que cada vez Que ele se manifeste Algo aconteça Na minha vida Queridos Estes homens Simplesmente Quando ouviram As palavras De Jesus Dizendo Que nada Iria acontecer Ali Eles se revoltaram Contra ele Ao contrário Eles deveriam dizer Senhor O que nós devemos Fazer Senhor Pra que o que está acontecendo Em Cafarnaum Aconteça Aqui Jesus iria ensiná-los Queridos Pra eu terminar Aqui Ações Existem ações Que mudam tudo E eu vou dizer a você O ambiente Irmãos O ambiente interno O ambiente do meu coração O ambiente da minha vida Ele precisa ter movimento espiritual Precisa haver Mover de Deus Em minha vida constante A Bíblia Sagrada O mesmo Jesus Falando a nação de Israel Ele disse Quando o espírito de mundo Sai do homem Anda por lugares hálidos Procura repouso Não achando Diz Voltarei para minha casa Donde sair Tendo voltado Encontra Varrida e adornada Então vai Leva consigo Outros espíritos piores Sete espíritos piores E entrando Habitam ali O último estado Daquele homem Se torna pior Do que o primeiro Jesus está falando isso A uma nação Judaica Jesus não estava falando isso Para os ímpios Estava falando isso Para a nação de Israel E é interessante Irmãos Jesus estava dizendo Para eles Não basta Estar limpo E cheiroso Não basta Estar limpo E cheiroso Tem que ter movimento Não basta Não basta Só ter a casa Ter a casa limpa E adornada Tem que ter mais Do que isso Porque Existe irmãos Existe o STF Espiritual Que vão E invadem Casas Que estão Abandonadas Paradas E sem movimento Existe sim Espíritos malignos Que estão lutando Para entrar Para destruir Para fazer miséria Mas eles não entram Sabe quando Quando eles olham de longe E veem que tem luz acesa Tem movimento na casa Tem sombra de gente Passando Dentro da casa Tem movimento lá O Espírito do Senhor Está presente Espírito de Deus Move uma coisa De um lugar para o outro Nenhum de nós Tem o direito De deixar as coisas Aqui dentro Como estão Porque o dia Que eu me entreguei Para ele Eu dei a chave Da casa E disse A partir de agora O domínio Desta propriedade Passa a ser teu Senhor És tu que governa aqui És tu que manda aqui És tu que dominas aqui E eu quero dizer a você Enquanto houver Movimento de Deus No interior da casa Não haverá invasão Enquanto houver Luz acesa Na casa Não haverá invasão Enquanto estiver Habitante na casa Não haverá invasão Porque o que habita aí É mais poderoso Do que o que quer entrar Aquele que está aí É mais forte Do que aquele que deseja Invadir a casa E eu quero parar Dizendo o seguinte O Espírito do Senhor Ele deseja Que cada um de nós Venhamos criar um ambiente Propício Para que milagres Para que milagres Brotem Para que propósitos Fluam Em o que você recebe Aqui não pode morrer Na sua casa A palavra profética Que você recebe aqui Não pode ser destruída Na mesa Onde você está Com a sua família O que você recebe aqui Não pode ser diluído No caminho Até chegar em casa Não irmão O que você recebe aqui Tem que nascer Na sua casa Produzir na sua casa Desenvolver na sua casa E não tem demônio Que possa Impedir Aquilo que você recebe Aqui querido Eu quero que você Fique de pé Nesse momento Em nome de Jesus Aleluia Eu quero orar Nessa noite por você Eu quero orar Porque eu creio Que o Espírito Santo De Deus Ele quer fazer Aquilo que está lá Aquele Aquele milagre Que está na geladeira Ir para o ambiente certo E começar a desenvolver E daqui a pouco A surpresa Vai vir na sua casa Você vai ver Que aquilo que Deus Havia prometido A você Não está morto Apenas precisa Do ambiente correto Para que ele possa Se desenvolver E ser gerado O propósito de Deus Saúl pegou Tudo que Deus Fez com ele E matou Num ambiente Fechado Do seu coração Nazaré A sinagoga De Nazaré Pegou uma profecia De centenas De anos Profetizada Por Isaías E fez ela E fez ela virar Nada Não morre O que Deus Profetizou Sobre a sua vida Está de pé E Deus Não volta atrás Apenas o Senhor Está te chamando Para abrir teu coração E dizer Espírito Santo Qual a minha posição O que eu devo fazer Eu não quero Que o que é meu Vá para outra casa Para outra família Para outro endereço Pastor Deus não faz isso Ah não faz A Bíblia Sagrada Diz sobre Guarda O que tens Para que ninguém Tome A tua Se era minha Tinha endereço Se alguém tomou Foi para a mão De quem não era Não deixe ninguém Tomar o que o céu Disse que é teu Aleluia Aleluia Não deixe Ninguém tomar O que foi endereçado A tua casa A tua família Não deixe ninguém Estragar o ambiente Profético Da sua casa Não deixe ninguém Estragar teu coração Não deixe ninguém Manchar teu coração Não Em nome de Jesus Nessa noite Você vai Fazer propósitos É Senhor O que é meu Vai se cumprir No meu endereço O que é para mim Eu não vou ver Na mão de outro Vai acontecer Na minha casa Levante as suas mãos Para o céu Nessa noite Eu sinto o Espírito De Deus Nessa noite Ministrando a corações De pessoas Que estão esperando Coisas antigas Aleluia Você está esperando Coisas antigas Mas eu quero dizer A você Que ela é atual Ela é para esse tempo Ela é para a sua vida Deus não endereçou Ainda para outro lugar É para você Aquela promessa Muda o ambiente E será gerado o milagre Muda o ambiente E será gerado o avivamento Muda o ambiente E acontecerá o brotar De promessas de Deus Na frente dos seus olhos Oh Deus Tu és Deus que renova Tem alguém que está nesse culto Que está dizendo Pastor Deus está falando comigo Pastor E eu quero o que é meu Eu quero o que é meu Eu quero o que o céu Disse que é meu Pastor Eu quero que você saia Do seu lugar E venha aqui a frente Eu quero profetizar Sobre a tua vida Eu quero profetizar Sobre a tua casa Quero profetizar Sobre o teu ministério Em nome de Jesus Você não vai ver Na mão de outros O que é seu Incendeia Incendeia Você que está aí Na sua casa agora Participando desta reunião Esta palavra profética Para a sua casa Para a sua vida Para a sua família Meu irmão Incendeia Meu Deus Aleluia Aleluia Tira o teu milagre Da geladeira Coloca o teu milagre No ambiente propício No ambiente certo Você vai ver ele acontecer Eu profetizo sobre a sua vida Que vai começar a brotar Promessa de Deus No ambiente da tua casa Diz o Senhor Para você Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Saúl Saúl foi tirado De dentro De um ambiente Negativo Mas ele carregou O ambiente Dentro dele Não deixe Que aquele ambiente Destrua você Por dentro Eu sinto algo Profético Nessa noite Irmãos Senhor Eu oro Por teus filhos Nesta hora Neste ato Profético Oh Espírito Santo Tem casas Aqui Tem lares Aqui Tem famílias Aqui Com projetos Parados Com planos Parados Com promessas Paradas Mas que nessa noite Oh Espírito Santo Seja destravado No céu Aquilo que pertence A este homem Aquilo que pertence A esta mulher Aquilo que pertence A esta família Espírito Santo Espírito Santo Tu sabes o endereço Onde será entregue Esta promessa Que foi desenvolvida No céu Sobre a tua vida Diz o Senhor O teu posicionamento Nesta noite Aleluia Fará com que ninguém Tome posse Do que é céu Do que te pertence Do que o céu Determinou Que é pra tua casa Diz o Senhor Pra ti Nesta noite Em nome de Jesus Teu posicionamento Muda Essa história Diz o Senhor Pra ti Aleluia Receba de Deus Nesta noite A tua alegria Receba de Deus Nesta noite Aleluia A renovação Do teu espírito Receba de Deus Nesta noite A alegria espiritual Receba de Deus Nesta noite Confirmação De Deus Pra tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está na sua casa Sobre a tua casa Eu profetizo Nesta noite Que teu posicionamento Vai mudar Essa história Vai mudar Essa história De uma vez Por todas Diz o Senhor Pra ti Em nome de Jesus Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Já está aqui do meu lado Pastor Cláudio Caetano Pastor Antes de passar a palavra Para o Senhor Falar com os irmãos Que ainda nos assistem Temos ainda mais de mil pessoas Assistindo a gente Eu gostaria de assim Expressar a minha satisfação Em ouvir a mensagem hoje Confesso que fiquei impactado Eu precisava ir ao templo Eu precisava ir na central Eu precisava ir na rádio Não consegui sair Porque a mensagem foi envolvente Do início ao fim Graças a Deus Por o Senhor permitir Que o Senhor estivesse aqui Nesta noite Trazendo essa mensagem Todos os dias no final Nós estamos deixando Uma mensagem Para o público da internet Como são muitos pedidos De orações Muitos testemunhos Não dá pra colocar O nome de todo mundo Ali no pedido Então gostaria Que o Senhor direcionasse Uma mensagem especial Para o público Que ainda nos assiste Pela internet Pastor Meus queridos Meus irmãos Participaram do culto Ouviram a mensagem Aquilo que trouxemos Nos corações Eu vim buscando Ao Senhor Com relação a este culto De hoje Essa mensagem Estava queimando No meu coração Para hoje Poder ser Aqui entregue Como um ato profético E eu creio Com certeza Que existem muitas coisas Que dependerão de nós Existem coisas que Nós não podemos lançar Simplesmente sobre Deus E eu quero dizer Para você que está ouvindo Neste momento Que tem coisas Que já foram Determinadas Para a sua vida Para a sua casa Para a sua família E esse posicionamento Realmente vai fazer Com que Coisas grandes De Deus Se destravem Sobre a sua vida E eu creio Que esse ato profético Esse culto Desta noite Ele vai fazer Algumas coisas Que estavam em ambientes Incorretos Que estavam talvez Sendo impedidos Por ambientes Incorretos Comecem realmente A se desenvolver E começar A gerar Aquilo que Deus Quer Que seja gerado Na sua vida E na sua casa Então Que Deus possa Abençoar sua vida Que você possa Neste momento Simplesmente Pela palavra Que você recebeu Colocar seu coração Diante de Deus E dizer Senhor Me posiciona Eu quero me posicionar Diante de Ti Eu quero tomar Uma nova posição E dizer Senhor Eu não quero ver O que é meu Em outro endereço Foi isso que Nesta noite Nós torcemos aos corações E eu creio Que os ambientes Estão mudando Para verem No ano de 2021 Coisas grandes De Deus acontecendo Na vida de pessoas Que o Senhor ama E não tem prazer De forma nenhuma E não vê-se cumprir Aquilo que pertence A você Aquilo que é seu Que Deus abençoe você Querido Continue abençoando Sua casa Sua família Em nome de Jesus Que Deus abençoe você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto